Pessoal, vamos iniciar a nossa negociação coletiva 2021-2022. Hoje é a primeira rodada de negociação e vai iniciar agora às 11 horas. E já já a gente fala aí para todos o resultado da primeira rodada de negociação. Boa sorte para todos, vamos à luta! Está só começando a briga, hein? E eu conto aí com o maior exército armado do Brasil e principalmente com a tropa de transporte de valores e o profissional da segurança privada. Grande abraço a todos aí!